Música A bola pegou na barriga de contenção, vem de novo pra grande área, chega a zaga pra afastar, Cleitinho, botou na frente, aí no mano a mano o Cleitinho, viu o goleiro adiantado, bateu pro gol, o Cleitinho vai matar! GOOOOOOOL! 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 GIOITINHO! Conseguiu ganhar aí a posse de bola, botou na frente pra Cleitinho, na vai ele apontou, tirou da trave! Soltou a pancada, a bomba O Cleitinho agora foi na trave Explodiu, explodiu